Bom dia galerinha, ó, depois de muita cobrança, muita promessa minha também, foi atrasado, eu sei, é, vou passar pra vocês, ó, como montar isso aqui, ó, dimensões, é, tecnologia, inclusive, é, quem fabricou pra mim. Vamos lá. Não me pergunte quanto custou, eu não paguei nada, aliás, assim, eu tô devendo, vai fazer um ano e meio, um pouco menos que isso, um ano e três meses, sei lá, que o Vain fez pra mim, o cara é meu camarada, a gente trabalha no mesmo ramo, e eu pedi pra ele fazer, fiz um desenho, pedi pra ele fazer, ele não quis cobrar, na hora que eu fui buscar lá, ele falou que era um presente, que depois eu dava uma cerveja pra ele. Bom, até hoje eu tô devendo cerveja pro Vain, isso é um filho da puta. Mas o cara é campeão, fica aqui em Ribeirão Pires, perto aqui de São Paulo, colado de São Paulo. Vou colocar os dados lá no vídeo. Assista o vídeo, eu não vou ficar respondendo a porra dos dados que tá no vídeo, lá na descrição, então vocês assistam, leiam a porra da descrição. Não pagueirada, não sei quanto custa, beleza? Não sei quanto custa. O senhor chamar o TV, não fale pra ele assim, ó, senhor TV, eu quero um brew stand igual ao do Wellington. O velho vai falar que brew stand é a sua mãe, não vai saber o que é brew stand, ele é serralheiro, que é uma fabriqueta instrumentada, que ela não entende nada de cerveja artesanal. Fala assim, ó, quero um suporte igual àquilo que você fez pro Wellington lá pra fazer cerveja e tal, aí talvez ele lembre e faz pra vocês. Mas vamos ao que interessa. Isso aqui é o espaço que ocupa o meu brew stand. Exatamente esse espaço. Quando eu não estou usando, ele é guardado assim. Ou seja, não ocupa o espaço mesmo. Essa era a ideia. Eu queria fazer um equipamento que eu pudesse guardar, deixar um encanto qualquer sem ficar trangoiada de coisa lá. Então, as panelas uma dentro da outra, fica no cantinho, isso aqui fica no outro cantinho, os baldes fica tudo no cantinho, parece ser organizado, mas não sou não. Mas eu queria um troço mais organizado. Então, como funciona, cara? É muito simples. Tudo de encaixar. É só tirar as peças aí. Vou passar a medida pra vocês. Mas antes deixa eu tirar. Ó, esse quadro e aquele outro são as únicas peças soldadas de verdade. Então, essas peças são um conjunto só. Elas têm um sistema de encaixe aqui, ó. Tá vendo? As travessinhas vão entrar aqui. Entram nesse buraco aqui. Aquelas travessinhas ali. Tudo feito com metalão. Tá? Então, como é que eu monto? Deixa eu... Deixa eu pegar aqui, ó. Como é que eu monto? Vamos lá. Pega uma travessinha dessa. Encaixa aqui. Pega a outra. Vou pegar aqui. Entrega a outra travessinha. Só levantar aqui. Encaixa lá. Encaixa atrás. Ô, caralho. Pronto. Encaixou? Beleza? Você pode colocar já a placa de base aí, se você quiser. Que é essa daqui. Ela é mais levinha. Com os cantos cortados. Pra encaixar aqui, ó. Encaixa lá. Encaixa aqui. Beleza? Eu fiz esses dois furinhos aqui pra encaixar a bomba. Aquela bomba que eu trouxe lá da China. Aí, você pega as outras duas travessas. Encaixa aqui. Encaixa aqui. A minha ideia. Era que essa peça fosse rir. Se eu tivesse uma outra travessa aqui. Mas o senhor teve muito inteligentemente. Pegou uma chapa mais grossa. Porque essa chapa aqui. Ela tem que segurar a panela, né, velho? Então, é uma chapa grossa. Eu não sei qual é a espessura dela. Ele colocou essas orelhinhas aqui, ó. Pra ajudar a travar. Aí, você vem aqui, ó. Olha, a gente tem. É meio pesadinha. Mais cinco. Cinco. Tranquila de segurar. Tá montada a mesa. Basicamente a mesa. Essas duas traves aqui. É o que eu uso pra tirar o cesto do malte. Elas têm dois parafusos que são fixados à mão mesmo. Não precisa apertar nem nada. Isso aqui não vai mexer. É só você chegar ali e encaixar. Tá vendo? Ó. Ups. Tem um furo aqui. Um furo aqui. E um furo aqui. Tá vendo? Esses furos vão receber essas traves aí. Agora é meio chato. Coloca aqui. Coloca lá. Parafusei com a mão mesmo. Tá parafusado com a mão. Por favor. Mesmo procedimento. Encaixa aqui. Encaixa lá. É óbvio que o furo é passante. Tá? O furo ele atravessa o... Ali o brilho stand. Caramba. Não sei se eu vou conseguir filmar recentemente. Ó lá. Tá vendo o parafuso lá? Ó. Ele atravessa a trave do brilho stand. O que ali. Se aperta na mão mesmo. Tá pronto. Aí. Nossa. Vocês estão vendo o céu. A gente coloca uma madeira aqui. Mas vamos comprar uma madeira errada. Tem que ser uma mais grossinha. Para não ficar passando na temperatura. Mas essa aí está na parte do brilho. Só para não ficar esquentando a... A base ali. Transferindo calor para a mina. E tem isso aqui ó. Que é a peça que vai lá em cima. Que encaixa lá ó. Também entra aqui. Aquelas traves. E onde eu coloquei a nossa famosa catraca extratora de maltos. Que eu fixei com rebites. Pode parecer que não. O rebite ele pega uma força bastante forte. Bastante pesado. Se você souber o que está fazendo. Se é bem instaladinho. Não tem risco. Então. Vamos lá. Deixa eu conseguir mostrar. Colocando aqui. Faço até um pouquinho. Essa trave. A minha eu acho que está alta. Pode ser até mais baixo. Mas. Eu vou mexer com isso agora. De preferir a saco. E o mesmo. Fato. Encaixado. Está aí. Seu Brew Stand. Essa peça aqui. É a que eu uso para a panela do cesto. Ela tem uma falha. Porque eu pedi para ele fazer. Uma. Uma voltinha aqui ó. Para que eu puxasse reto. Ele não fez. Então. Na verdade eu tinha esquecido de fazer essa peça. Porque eu cheguei lá para buscar. Ele ficou desesperado. Foi lá. Cortou um ferro de qualquer jeito. Ele pintou. E me entregou. Mas é reto. Então isso aqui não é bacana. Porque eu tenho que ficar ajustando o centro de gravidade. Mas também eu sou sem vergonha. Eu devia ter feito isso. Achado aqui o centro de gravidade dela. Dar um jeito de limitar. Onde eu seguro o gancho. Para não ter problema. Agora vamos às. Dimensões. Ah. Eu coloquei. Essas rodinhas. Está de. Silicônico. Comprei lá na. No centro de São Paulo. Lá também. Você acha de qualquer lugar isso aí. Ajuda. 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 A você movimentar aí. A parafernália. Quando você está trabalhando. Tem trava nos quatro pés. Fixei também com o rebite. Então vamos às dimensões meninos. Isso aqui é para as minhas necessidades. Então se vocês quiserem pegar. A ideia. Mudar as dimensões. Façam aí o que. Melhor nos apetece. Entendeu? Então assim ó. Na época. Vou pegar a altura. Fora da roda. Ó. 70 centímetros. Dimensões externas. Viu o cabecudo. 70 por 70. Dependendo do. Do material que você usar aqui. Essa peça vai ser menor. Ou maior. Então eu não vou passar a dimensão dessa peça. Estou passando a dimensão do conjunto. Ok? 70 por 70. E se não me engano. Aqui também é 70. Entendeu? Vou medir aqui. Mas eu tenho quase certeza que é 70. Ó. 70 também. Então é um cubo. De 70 por 70. A mais ou menos ó. 25 centímetros. Do piso. Eu lembro que minha referência é fora roda. Estou colocando sem roda. Então a 25 centímetros do piso. Eu coloquei essa plataforma aqui. Que eu pensei na época de. Onde se deixava uma coisa errada. Então hoje eu acabo usando aqui para guardar. Para ficar minha caixa de energia. A bomba. Algumas coisinhas que eu deixo aqui. Não sei. Se eles quiserem fazer ou não. Isso é diferente. Eu quis aproveitar o espaço. Aqui está exatamente no meio. Para dar um equilíbrio. E esse. Esse negócio aqui. Esse cano. Esse pé. O meu está com 2 metros. Mas eu acho. Acho. Eu. Se ele tivesse para mim. A 1,70. Estava bom. Então Carlos. É um sisteminha. Simples. Não deve ser caro. Tá. Não sei. Mas eu acho que não deve ser caro. É só que alguém aí. Que saiba fazer. E tocar o pau. Beleza. Simplesinho de fazer. Eu achei que. Se você abre 200, 300 contas. Eu vou montar um troço desse. Não tem ideia. Mas eu acho que os 200, 300 contas. Você monta. Fora essa catraquinha. E essa madeira aí. Que também é. Tipo. Foi 15 reais. Beleza. Isso aí moçada. Acho que é o menor vídeo que eu gravei. Espero que ajude vocês aí. Ou inspire a fazer. Coisas do tipo. Praticidade. Pouco espaço. E utilidade. E eficiência. Sucessos aí galera. Um abraço.